DJ Henrique de Ferraz pegou uma moto DJ Henrique Comprou, comprou caralho Comprou, ele pegou, ele não pegou mais DJ Henrique Yeah, sol meus guerreiros A gente sabe que o Brasil é um país bem Com, a gente tem uns enredos muito doidos A gente é perfeito em certos fatores Como por exemplo, memes, piadas Procrastinação, porque meu irmão A 25 de março, no dia 24 de dezembro É um negócio que não dá pra explicar E aí quando alguém pergunta Nossa, mas por que você deixou pra comprar em cima da hora? Não sei, a gente não sabe também A gente só deixa pra última hora É lei da procrastinação, eu diria que está no sangue E a parte ruim a gente só não comenta Porque não vale o esforço Sabe, é triste E a gente não fica apavorado nem com ameaça de guerra Muito menos com ameaça de uma doença E virar o que pode matar nós sim A gente tem a capacidade de dominar o mundo Mas a gente só não quer mesmo Porque dá muito trabalho E a gente é uma preguiçosa Lembrando que eu também me incomodo Nesse coisa Sou muito preguiçosa Puta que pariu, meu irmão Tem uma página, tanto no Facebook Quanto no Twitter E deve ter Instagram também Que se chama O Brasil que deu certo Pra mim a tradução disso é Coisas que o Brasil faz E poderiam dominar o mundo Do jeito que a gente quisesse Bora pro vídeo Opa Quanto quer no seu Zenfone Ok, estamos aqui Um jovem Que quer vender Seu celular Pra gente ver O Zenfone Novecentos Oito Oito mil Aceita Isso que dá Se você não lê direito Você perde uma proposta De oito mil reais Você aceita oito mil No seu celular? Não Você é burro O cara ofereceu Oito mil no seu celular E você não aceita Tu é burro E não é nem um iPhone Centos Novecentos Mil É um bolão isso aqui? Caramba Ok E de onde, querida? O Parque do Carmo Eita, muito longe Sou do Rio de Janeiro E agora, querida? Me manda uma foto Que... Pula Próxima Próxima Lojão do 10 Mas qualquer peça Por 12 reais Assim, gente É... Se você quer fazer Um 10zão Você vende as coisas Desse 10zão Por 10 contos Não por 12 Mas pelo menos Ele tá sendo sincero A pessoa não teve que ter O trabalho De entrar na loja E perceber Que não era 10z Na verdade Era um 12 Só pra abrir um parêntese aqui Mano Abriu o 10zão aqui perto Mano Isso faz tempo Faz uns anos Aí, né Eu comprei roupa Arrodo Nesse 10zão Nossa Era muito bom Aí parou de ser 10zão Aí eu fiquei triste E não fui mais Película Mais capa Antipacto 20 encontros Xuxa Quem vai te defender agora? Porque é antipacto Encostar assim no amiguinho Que tem uns esquemas muito doidos Você sabe que ele mexe com umas coisas cabuladas E aí você já chega com o celular A sua capilha colando de pacto nele Nunca mais terá nenhum monstro debaixo da sua cama Porque afinal você dorme abraçado com o celular Usando touca de uma forma completamente diferente É que assim Não é aquele negócio Já não tem cabelos Cabelos não me pertencem mais E aí Mas eu ainda tenho Eu quero compensar o que eu não tenho na cabeça E eu quero deixar a minha barba crescer Ok Você tem esse direito Mas se você trabalha com comida É isso que você tem que fazer, tá bom? Tô direito do mundo Mas se você trabalha com comida É isso que você tem que fazer Ninguém é obrigado a comer coisa Não vou nem ficar com essa frase É muito Incrível Essa moça aqui, ó Tá em algum programa Não sei qual que é não Algum programa Tá valendo 19 mil reais Essa resposta E aí temos lá embaixo Qual foi a primeira terra brasileira Avissada por Pedro Álvares Cabral Bahia ou Osasco? Afinal, eles queriam do Amescarpão Comer o melhor cachorro quente da vida Com purê de batata Se você não coloca purê de batata no seu hot dog Você tá errado Você é estranho Tá bom? Tá bom Vamos lembrar que aqui Eu não tô julgando o amor de ninguém não, hein Tô fazendo piada E trazendo conteúdo Eu ia falar de qualidade Não Sabe quando você tem aquela pessoa Que você foi apaixonada Tipo assim Pique a vida inteira E aí chega o momento Que ela te dá bola E tem o momento Mais raro ainda Em que ela namora você Nunca me aconteceu Meu Deus do céu E aí você fica tão feliz Que você faz uma surpresa dessa Pra um dia de namoro Ah, deve estar muito feliz Com o namoro Ele deve estar muito feliz Mas não é feliz Ele tá feliz pra caramba Agora imagina o que ele vai precisar Pra fazer Quando ele dá um ano de namoro Porque ele vai precisar Superar, né? Um ano de namoro O oibe, ele não tem nem experiência De chegar um ano Ele tá aproveitando Enquanto ainda tem Ai, ai Proibido palavras de baixo calão Principalmente ao cantar parabéns Porque todo mundo sabe Que jovem É um ser abençoado Que não sabe Cantar parabéns Não, que não seja assim Eu sou exatamente assim Principalmente se algum amigo meu Tá fazendo aniversário E é em público A gente ama matar o amiguinho De contradimento Mas quando a gente A gente não Chega naquela parte Vira aquele negócio Não falarei Family Friend Do Friendly Family Mara Ví 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 Seja inscrito Ative o sininho Para receber as notificações Do canal Vídeo toda quarta-feira Às 6 horas da tarde Eu estarei aqui Tem dois vídeos recomendados Aqui Você escolhe Qual que você quer assistir Maratona o canal Ou assiste os outros Valeu Até mais Tchau